Confissões de um filho abandonado por seus pais Quem me dera ter um teto, um lar, uma família Mas nasci de quem não conheço Nem um retrato ou mesmo um berço É essa a vida que eu mereço Não tenho carinho, não tenho casa, não tenho lar Meu caminho é andar pelas ruas Minha casa são as marquises, não tenho lugar para morar Tenho o frio como coberta O sereno noturno é meu companheiro Sou amigo dos perigos, entregue a própria sorte Minha recompensa pode ser um sonho, uma doença A tristeza e até a morte Detesto o dia das mães Não gosto nem de lembrar Pois um dia saí de um ventre e fui deixado sem lar Oxalá tivesse um sonho realizado Mas meus sonhos são pesadelos reais Quem passa nas ruas nem me vê Se me vêem Não consegue me notar Mas sonho com uma vida melhor Uma casa, um amigo, uma mãe Um irmão Que se estenda Para me afagar Nessa época eu vejo o corre-corre dos filhos Para levar um presentinho às mamães Mas sou um sem teto Sem família Sem destino Sem dinheiro Sem futuro promissor Sem alegria Sem leitura Sem cuidado Sem carinho Sem riqueza Sem amor Sem amigos Sem irmãos Sem pai Sem mãe Deus é claro que existe Se não existisse eu também não existiria Porque vivo na sujeira Sem abrigo Sem um pedaço de pão Sem um afago Sem esperança Sem caminho Sem amigo Tenho a roupa do corpo E um gostinho amargo da vida Que só me trouxe embargo Vejo tantos que possui onde morar E outros que, como eu Só tem as ruas Os guetos Marquises Sarjetas E vive atrás de umas gorjetas É tão triste não ter um lar Mãe Para mim é privilégio de alguns Se a tivesse eu teria uma direção na vida Mas não tenho essa pessoa tão meiga Que tem nas mãos o carinho Em seu ventre o calor E o amor no coração Há quem me dera ter um pai ou uma mãe Alguém para neste dia presentear Para no dia das crianças ter um brinquedo Qual quem sabe ao menos poder abraçar Mas sou paupérrimo Perdido Sem afeto Sem colo Sem berço Sem teto Sem carinho Sem calor Sem paz Sem emoções Sem alegrias Que a vida traz Sem comida Sem agasalho Sem pai E sem mãe A vocês que têm suas mães e seus pais Levantem as mãos para o céu Agradeça Agradeçais Primeiro a Deus por terem quem abraçar E receber um carinho e até mesmo abraçar Alguém que tem um amor tamanho família E que podem simplesmente chamar de mamãe Ou papai Parabéns mamãe Onde estiver Que ao menos te lembres de mim É a minha fé Pois eu Mesmo que tente não consigo Lembrar tua face Teu sorriso Teu abrigo Você me rejeitou Ou mesmo partiu E um lar não me deixou Quando me pariu Como posso chamar-te Mamãe Mas graças a Deus Que não me rejeitou E aqueles que um dia Ele providenciou Um ombro amigo Um amparo Que me apraz São a estes que hoje chamo de paz Feliz dia das mães e dos pais Para todas as mamães e papais deste mundo E saiba que mãe e pai Só existe um de cada Os meus coitados Há muito Já não são nada Mas graças a Deus